Quem Cultiva a Semente do Amor Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai agarrar Sua hora vai chegar Quem Cultiva a Semente do Amor Luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é dia de sol, mas o tempo pode fechar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar Manda essa tristeza embora 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 Manda essa tristeza embora